Com minha mãe No céu, no céu Com minha mãe estarei No céu, no céu Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei Aos anjos me ajuntando Dona impotente ao mando Rosanas lhe darei No céu, no céu Com minha mãe estarei No céu, no céu Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei E então coroa digna De mão tão benigna Feliz receberei No céu, no céu Com minha mãe estarei No céu, no céu Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei E sempre neste exílio De seu piedoso auxílio De seu piedoso auxílio Com fé me valerei No céu, no céu No céu, no céu Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei Com minha mãe Com minha mãe Obrigado.